Olá pra você, eu sou Larissa, eu sou Ludmila, esse é o Próz em Família no nosso gabinete. Tchim, tchim, esse mês a gente tá acompanhada aqui do Sartre. Essa série sobre o livro Ser Livre com Sartre, a articulação disso com o universo adolescente, queremos contar sobre um caso, né Ludmila? É isso. É um caso clínico pra gente discutir alguns pontos aqui. Então é um caso que eu atendi há alguns anos de um adolescente muito inteligente, e isso era um problema naquela situação, quer dizer, na verdade era um problema porque a família queria fazer uma prescrição pra esse garoto, que tinha ali seus 16, 17 anos, a prescrição para fazer um curso de medicina. Então ele chegou lá, né, a princípio essa queixa não era a principal. Ele chegou lá como uma preparação pro vestibular. Ah, ele tá muito angustiado, tem sintomas de ansiedade. Então a família traz pra terapia pra isso, pra verificar o que era aquele problema com ansiedade, com angústia. E no meio do caminho, Ludmila, a gente foi discutindo sobre a escolha, que é um tema importante aqui pro Sartre, né. No que você já contou, olha o que a gente já observa. A questão do estigma, que foi uma das coisas que a gente tratou lá no início desse vídeo, né. Então é como se... É se resumia a ser inteligente. Ser inteligente. A família via esse garoto como alguém muito inteligente, e para não desperdiçar essa inteligência, pra aplicá-la da melhor forma possível, a prescrição que a família definiu é que ele fizesse medicina. E aí fez uma escolha por ele. Fez uma escolha por ele. Ele generalizou, né, pois e ficou. Então, olha, médicos são pessoas bem-sucedidas. Médicos são pessoas que se deram bem. Então, temos aí um processo de escolha abortado, impedido, interditado. Temos uma generalização, né. Médicos são pessoas interessantes. Temos um essencialismo nessa família, né. De dizer, inteligência é uma característica dele. E isso não muda, e por causa disso, outras ações vêm em decorrência. E daí, o que a gente vai fazendo no processo terapêutico, é desvelar esse desejo. Então, outra questão importante tratada pelo Sartre, que a gente falou aqui nos nossos vídeos, né, a questão do desejo. Quer dizer, não havia espaço ali dado pela família... Pra manifestação do desejo. Pra manifestação do desejo, pra apresentação disso. E o que ele queria fazer? E acabou, né, depois de um trabalho que eu vou contar aqui, Mas ele acabou se direcionando pra o que era o autêntico desejo dele, que era fazer cinema. Então, ele queria fazer uma escola de artes visuais com esse foco em cinema. E ele vai descobrindo isso no processo terapêutico, porque abre-se ali o espaço que o desejo oferecer. E como que você instrumentalizou isso, Larissa? Como que você mediou a situação pra que ele conseguisse, não só reconhecer, mas bancar, né, assumir? Então, é interessante, porque a partir do vínculo que a gente foi fazendo, apareceu essa coisa de, ah, mas eu não sei mesmo se é medicina. Então, quando essa dúvida aparece, né, eu aproveito ali pra abrir um campo possível pra ele falar sobre essa dúvida. Pra ele falar sobre essa dúvida. Ah, e se não fosse medicina, o que que seria? Então, se você tá com dúvida, você já pensou em outra coisa paralelamente? E daí ele vai falando dos gostos que ele tem e vai contando. Pois é, acho que intimamente o meu grande desejo, o que eu admiro e tal, é cinema. Só que aí nós tínhamos uma questão com os pais, né? Com os pais. Pra trabalhar. Mas ele conseguir verbalizar isso e assumir já foi um avanço, né? Já foi um avanço e pensem que isso, pra isso, nós gastamos meses, tá? Então, porque a questão ali era da ansiedade, da angústia e tal. E falamos sobre isso, mas daí no momento em que você toca nessa questão da angústia, de forma mais refinada, né, de forma mais descritiva, você vai vendo que tem elementos ali que não são relacionados só à prova, não são relacionados só ao vestibular, ao Enem, ao que quer que seja, mas são relacionados ao processo. Talvez esse fosse o menor dos problemas, né? A prova em si não era isso que eu estivesse angustiado. Exatamente, a prova em si parecia pra família um grande problema, mas a gente vai, né, foi vendo que não. Então, precisamos trabalhar com a família e aí houve sessão conjunta, né? Trabalhar com a família pra que a família entendesse que essa escolha sobre a profissão é uma escolha singular, é uma escolha particular, que não dá pra gente definir como vai ser a vida do outro. E aí foi muito importante, Ludmila, poder dizer pra família que essa ideia de sucesso, ela não estaria garantida com o curso de medicina. E muito menos o de felicidade, né? Muito menos o de felicidade, que era um atrelamento que a família também estava fazendo. Porque às vezes eu vejo isso muito, a família preocupada com a questão do financeiro, do sucesso financeiro, da realização financeira, é como se não importasse tanto a realização pessoal, a felicidade. E são inúmeros casos que a gente vê da família querer tomar essa decisão profissional pelo adolescente e isso ter reflexos desastrosos lá na frente. Sim, sim. Da pessoa, inclusive, depois atribuindo a responsabilidade do que aconteceu com a sua vida à família. E aí isso também se relaciona à obra do Sartre, porque ele vai falar disso o tempo todo, da responsabilidade que a gente tem pelas nossas escolhas e que a liberdade está relacionada a isso. Então, se nesse momento esse adolescente não tivesse passado pelo processo de terapia pra descobrir a sua escolha, pra poder bancar a sua escolha, ele estaria se privando da sua liberdade, né, Larissa? Certamente, certamente. E depois, né, num processo de frustração que se prolonga, ele poderia realmente ou atribuir à família a responsabilidade, ou deixar o processo no meio do caminho, deixar o curso no meio do caminho, ou conseguir ir se forçando de um jeito que essa angústia crescer mais ainda. Se amargurando. Se amargurando e vivendo uma profissão desempenhada de forma infeliz, de forma insatisfatória. Então, assim, é interessante que a gente, primeiro, no espaço terapêutico, a gente crie a possibilidade de se falar de tudo, inclusive aquilo que confronta os pais, né, então trabalhar a questão do vínculo e dar uma olhada para não só o que está descrito na queixa de forma objetiva, mas para como essa queixa se desenrola ali com você, o que aparece, o que vai tomando lugar central, né? Porque eu penso muito sobre a importância da construção do vínculo, né? Porque foi esse vínculo que vocês construíram que ofereceu a abertura de que ele falasse sobre o real problema. E, por outro lado, a postura, a sensibilidade do terapeuta e a postura de poder envolver a família, que foi ali quem trouxe a queixa e isso também a gente trata no nosso curso, né, Larissa, para a gente poder fazer essa distinção entre quem é, de quem é o cliente, né? Que, no caso, o cliente ali é o adolescente. A família veio trazendo uma queixa, ela precisou ser envolvida, né? E aí você poderia, inclusive, ter feito a opção de direcionar a família, né? Sim, sim. Mas optou-se por essa sessão conjunta, mas a importância de reconhecer a necessidade de envolver a família e, de certa forma, de dizer, olha, a queixa de vocês não procede, né? Não é daí que vem a... Não encontra a ressonância nele, que é o cliente, né? E, olha, se você chegou até aqui pela primeira vez, se você está nos vendo pela primeira vez, nós temos mais vídeos, nós temos outros vídeos do nosso gabinete, inclusive a série anterior foi sobre a construção do terapeuta, esse livro da Beatriz Cardela que a gente falou da vez passada e que trabalha essa coisa do vínculo, né, Luila? A série Ser Livre com Sartre, um livro bastante didático que nós queremos te indicar. Foi ótimo, acho que foi uma discussão muito rica, né, Larissinha? Deixa nos comentários, curte, compartilha se você gostou, conta para outras pessoas que a gente existe. Vem fazer parte do nosso gabinete, se inscreva no canal e vem prosear com a gente. Obrigada. Tchau. 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 Satisfação pelo clique. Fique à vontade e critique. Vamos então só com repente. Tamo aguardando o convite.